Antes de tudo, antes de tudo, antes de tudo, Olimpíacos confirmou o Marcelo. Opa! Acaba de anunciar, Marcelo! Pelo amor de Deus, cara. Que loucura! Que loucura! Tem um comando aqui, nossa certeza, hein? Here we go! Caralho! Here we go confirmed! Ô, Luís! Pra gente ir pro corte do YouTube, né, que isso aqui vai... Tipo, a gente não é otário. É... Tua opinião rápida e concisa sobre Marcelo no Olimpíacos. Ah, eu acho que... Tinha muito espaço aqui no futebol brasileiro. Gostaria de ver o Marcelo jogando aqui no futebol brasileiro, seja no Fluminense ou no Botafogo. Acho que cairia bem nos dois times pela identificação que ele tem com as duas. E outros também, se ele quisesse. Não, só nesses dois. Tu acha que... Não, ele não... São Paulo devido, sei lá. Não, acho que ele tem bola pra jogar em qualquer time, mas deveria voltar... Tá no estágio da carreira que tem que fazer só aquilo que tá... Sabe, pessoal? É. E... Bicho, eu acho que assim, Olimpíacos não vai ser um desafio na vida do Marcelo. Acho que também vai pra um lugar onde ele fica perto da Espanha, vai viver num lugar diferente. Já falei, o Marcelo, pra mim, tá buscando agora experiências culturais, não futebolísticas. Ô, tá aí. Eu confesso que... Obviamente, queria ir no Botafogo. Não queria ir no Fluminense, porque é rival. Não, não, não. Mas eu acho que ele no Brasil seria irado, mano. Seria maneirão. Ele que... Pô, ele é muito brasa, né? Ele sempre que tem uma... Uma... Um espaço ali na agenda de férias. Ele vem no Brasil e... Inclusive, ele bebe ali no... No bar do lado da TV. Do lado do... Da TNT. Na rua Espão de Ouro Preto. Tem um mural pintado dele ali, tá ligado? Tem um mural pintado dele ali, tá ligado? Tem... Ele foi criado no Rajá, cara. Que é onde nasceu até JB, que você joga o Botafogo. Ele... Ele é botafoguense. Ele fala que ele é botafoguense de criança mesmo. E ele tem muita relação ali com o bairro de Botafogo também. Ele bebe ali no... Na Escondido Preto. Num boteco ali. Já viram... Várias pessoas já viram ele lá. Tiraram foto com ele. Que trabalhavam indo pro trabalho. Passaram lá. Eu acho que seria muito maneiro ele no Brasil, cara. Acho que ele podia... Ele já é muito próximo, né? Por mais que tenha jogado a vida inteira lá fora. Ele é muito próximo do público brasileiro. Mas eu acho que seria muito foda ele jogando aqui, o Brasileirão, os campeonatos nacionais. Eu queria muito ver ele, obviamente, no Botafogo. Mas, enfim. Beltrão, tem outra opinião? A minha opinião é que eu queria ele no futebol brasileiro também. Mas se a gente colocar o contexto da decisão também envolvendo família. Envolvendo onde ele vai morar. Onde ele vai viver. Onde ele já mora. Tem a questão do filho dele, né? Tem a questão do filho dele. Que é da base do Real Madrid. Que ele também tem uma grande expectativa em relação ao garoto. Porque ele gosta de jogar futebol. Tem potencial pra ser jogador de futebol. É o Enzo? É. Eu acho justo, pô. Acho justo. Fico triste. É o que o Luiz falou. Lamento que eu queria ver ele aqui no futebol brasileiro. Mas é uma decisão que dá pra entender do ponto de vista da carreira. Agora, eu só me questiono se ele não recebeu nenhuma proposta melhor numa liga mais competitiva. Liga competitiva é o que o Luiz falou. Experiência de vida. Ah, então. A gente vai falar. Mas aí entra exatamente isso. Ontem a gente tinha dado uma... A gente não, né? A gente só passou a informação que ele tinha recebido uma proposta pra ficar acho que na Premier League. Acho que foi alguma coisa assim. É mesmo? Isso. É, pra mim seria uma opção melhor se a proposta fosse realmente, tipo, verdade ali. Eu teria escolhido ir pro Leicester. Mas, eu acho muito justo também. É o que vocês falaram. Eu concordo que ele tá agora buscando uma opção cultural. Ficar próximo do filho é aquilo. Criar pro mundo, entendeu? Criar pra falar. Meu filho, ó. Já tá aí na base. Fica aí no Real Madrid. Vou voltar. Eu gostaria muito que quando terminasse o contrato ele pensasse e voltasse pro Brasil pra terminar de jogar aqui e aí se aposentasse. Gostaria, absurdo, de tê-lo no Brasil de volta. Cara, ele deve ter ido lá como... Pô, a contração do século, né? Eu lembro quando o Rivaldo foi pra lá. Ele era tratado já desde o início como o ídolo. Mas eu queria saber há quanto tempo de contrato. Sabe tudo? Não, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui pra você. Um ano. Um ano? Um ano? O tweet do Fabrício Romano diz aqui. Full agreement completed, não sei o que lá. One year deal. Com opção pra estender por mais um ano depois. É. Enfim... Então não fala se é a opção do atleta ou se é do time. Ele claramente, ele... Não tá pensando em competitividade, né? Em posição. Sim, é. Beleza, ele não vai jogar de sacanagem porque, pô, o atleta não é assim. Mas o cara não tá querendo ficar nas grandes ligas ou caralho. Ele tá... Ele quer ir pro... É o que o Luiz falou, mano. Eu tô muito com o Luiz. Ele quer mais experiência de vida aí do que, de fato, pô, ser competitivo e ganhar coisas grandes, enfim. É... Ele quer continuar jogando de boa. Na Europa. Tem um joguinho mais decisivo ali, beleza. Mais tranquilo. Mas eu... Eu concordo. Ivo, no final das contas... Não julgo! O cara... Porra! Obviamente, se eu fosse ele, eu jogaria no meu time de coração. Mas o cara tá montado no dinheiro pra vida inteira. As próximas sete gerações dele estão garantidas. Porra, vai ficar lá nas praias da Grécia mesmo. Não tá maluco. Eu acho que...